Amiga, canta comigo, eu tenho vergonha de cantar sozinha. Ai, amigo, eu nunca cantei em público assim. Mas vamos. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Ai, que benção essas meninas junto, né? Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio E ainda, agora, não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Eita glória Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Oh, aleluia Ah, ai Eita, manto Ops, foi sem querer Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Oxe, garota louca É, Deus do mistério Ah, mas o que que significa isso? Quer ser bicha? Que seja Mas usar coisa Coisa de mulher Que é debaixo do meu teto, ó Vai não Oh, fia Deixa o menino usar os trens que ele gosta, so O que que significa isso, João Pedro? Ai... Responde quando eu falo com você Eita, so Ai não Vai bater no menino, fia Judiação Olha, você cala Ah, ai Ah, minha heroína Vai usar batom Vai usar calcinha Vai usar peruca O que ele quiser Porque quem manda aqui Sou eu Ordinária Tá brava com o menino usando batom Mas quando eu era jovem Adorava colar velcro com a vizinha Eita, revelação Ai, mamãe me paga E só pra deixar claro Essa história que ela falou É mentira, tá bom? E não levanta a voz Com a minha tonhona de novo não, hein Minha ervinha, pás Desculpa, desculpa Não tá mais aqui quem falou Bora, fica o meu bolinho cavoco Pra te fazer Vamos, vovó Vai começar a palhaçada Quer ver? Número 24, Vitor Presente Ai, 24 Eu quebrei minha mão Pô, namorial Namorial, velho Faz uma semana A casa lá começou, tio E você tá zoando o cara Ainda só porque é o número 24 Ah, para de palhaçada, velho Ela é dona da sala agora? Menos, século 22 já Vamos crescer? É, a gente tá no século 21 Ah, que seja Eu sou gostosa Não sou inteligente, não Ó, o próximo a zoar o moleque Por causa que ele é o número 24 Ela vai levar na cara Ai, o 24 Quem vai ser o próximo? É você? Não, não, tô de boa Não vou zoar, mas não Menos, tá tirando com a minha cara Você acha que eu não faço? Ó, o próximo que te zoasse Me dá um toque, ó Tamo junto aqui, ó Pode deixar Giovana, vem pro meu Aquele é minha Tem alguém faltando aí? Ah, a Pamela Vem pro meu, né? Fazer o quê? Ai, por isso que eu não vou jogar Eu sou sempre a última A ser escolhida Pamela, vai que é sua Ah, que mesmo Ela vai cortar essa bola Tô, amor Ela tá morrendo? Ai, eu não consigo correr rápido Para Ai, então vai sentar Não serve pra nada Então vai se ferrar Não queria jogar mesmo Pamela, cuidado a bola Eita, pega Headshot Terminei, professora Dá vista pra mim? Tá bom, amor Depois a gente se fala Tá bom, tem que dar aula aqui Tchau, querido A senhora tá namorando? Ai, eu finalmente conheci O meu grande amor Ai, eu sempre quis um amor assim Alô? A gente precisa terminar Adeus Não, por quê? Adeus Ele terminou? Ai, eu sempre quis um celular igual da senhora Entende? Eu sempre quis ser linda igual a senhora Vergonha na cara Tu não quer não, né? Tilanga, tonhona Ai, obrigado, Júlia Talarica Aqui, professora Dá nota pra mim, ó Se tiver errado Essa tilangona que fez, ó Olha só, meu creio Eu tô rico Ai, quanto você tem, pirralho? 600 então Que a vovó me deu Caraca, 600 então Eu preciso desse dinheiro Nossa Ai, é pouco, né? Vamos fazer assim Como a mãe é uma ótima pessoa Bora fazer um rolo Não Eu já troquei com você tanta vez Olha o que eu tenho Um dólar lá dos Estados Unidos Não, você já me deu outra vez Eu não quero só esse, não E que tal uma onça? Não, não tá pouco ainda Eu quero mais Eu não quero só esse, não Olha, eu não tive outra escolha Eu vou ter que te dar a minha nota rara A azul Somente 10 pessoas tem ela no mundo Eu sempre quis essa azul Tá bom, vamos trocar Yaaas Ótima escolha, maninho Ai, agora eu tenho azul, amarela e um dólar Fih, Fih Quantos que a gente conseguiu? 150, ó, vovó É Bom trabalho Ordinária Pode ficar com esse dinheiro aí É falso A apresentação de carnaval é pra escola inteira E quem não pode escolher vai perder 10 pontos, viu? A Maria Joaquina que vai montar a biografia Ó, então a gente vai começar assim, turma Meno, eu me recuso a dançar essa dança horrível Essa música brega Foi a música que a professora escolheu Prove, eu posso fazer minha dança sozinha? É, Erika, vamos fazer assim? Apresenta a sua dança pra sala toda Se for melhor que a da Maria Joaquina, a gente dança a sua, então DJ, solta o som Quando eu morrer, eu quero ser encerrada de quatro É, porque assim até ela vai me comer do jeitinho que eu gosto Ai, muito cordeiro Mas que pouca vergonha é essa? E aí, curtiram? A mãe dessa daí deve morrer de vergonha Coitada da mãe Ai, que legal, Erika Nossa, muito bom, ó Mas não precisa participar não Eu te dou uns 10 pontos Você não precisa fazer nada Ah, tá bom, prof Ai, graças a Deus, professora Ó, eu combinei com meus parça de sair de casal Eles vão com a namorada deles e você vai comigo Ah, e eu não vou sair com vocês não Eu não quero saber não Pode parar de graça Você vai comigo que eu já falei pra eles que você vai Hum, fofoca de casal também, quero saber Quando eu quero sair com as minhas amigas Você não vai junto, né? E não deixa eu ir sozinha também Olha bem pra minha cara Vê se eu vou sair com as suas amigas Vou ir aonde com vocês? No shopping, fazer compra? Ai, ele não deixa ela sair sozinha que é possível Eita babado Tu vai comigo sim ou eu vou ter que O quê? O quê? Ele levantou a mão pra ela? Você vai levantar a mão pra mim, seu marginal? A minha mãe não criou uma menina não Ela criou uma mulher Caramba E não levanta mais a mão pra mim, viu? Mandou bem, Mirella Caramba, foi cheio, você viu? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela Aleluia Eu queria convidar a irmã Maria Joaquina Que é uma visitante, está conhecendo o nosso ministério Pra louvar pra gente É, é, Júlia, canta comigo Eu não, você não é aborzona que eu tô sozinha Ai, meu Deus A previsão do tempo diz que o céu fechou Eita, glória A chuva da vitória vai curar a dor Caramandaia O temporal agora vai cair Isso não é música cristã Eita, que bênção de louvor Terra A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai vencer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão Rajadão? Levanta a mão pro alto e sinta o rajadão, igreja Tá repreendido Levanta a mão pro alto e sinta o rajadão Que lindo louvor, né, Maria? Quem é que canta? É sim, é da Irmã Pablo Sangue do Cordeiro Ixi, Júlia, quem tá vindo? Desfarça, desfarça Salve, irmãs Nós não somos irmãs Pô, Brenda, pega leve E aí? Pô, eu conheço há pouco tempo, mas já considero opacas, né? Levanta a mão pro alto e sinta o rajadão Ei, deixa eu te perguntar É verdade que você tem piso naquele lugar? Uhum Quer ver? Quero O que é isso, Júlia? Tô brincando, bobinha Oxe, eu nem sou lebsca Pô, você não sabe o que você tá perdendo, cara O quê? Tu é? Eu sou bim Mas assim, você já provou? Porque pra você não gostar de uma coisa, você tem que provar antes, né? Oxe Oxe, tá me estranhando? Eu não vou experimentar nada, não Oxe, eu não gosto e ponto Oxe, não sou lebsca, não É, Júlia, vai no banheiro comigo É urgente Vamos, vamos Vamos, Brenda Falou, Júlia Depois você me dá um salve na sala E aí, gostou? Pô, curti muito Gostou? Gostou do quê? Quem é esse moleque? Ah, papai Você chegou cedo hoje, né? Esse é o Patrick Patrick? Que Patrick? Ah, é aquele menino que eu falei que eu tava conhecendo Ele é da Assembleia Muito prazer, senhor Eu trouxe ele pra conhecer o senhor O João e a casa, né? É, eu perguntei se ele gostou do meu quarto, né? Gostou do meu quarto? Muito bonita a sua cara, o seu quarto Esse som não é estreito Que eu já ouvi no celular do João também É notificação do iPhone É, é que o Patrick tem que ter iPhone Mas o João não tem iPhone Ah, mas ele tem o som também É, o som dá pra pegar Seja bem-vindo, Patrick Achei, até uma Paz, senhor Paz, senhor Paz, é, paz Pô, tá saindo comigo Tá com o guarda aberto? Vocês me devem uma, hein? Oxe, foi o seu? É, não Não é o seu? O meu também não Vovó, cadê a Tia Arlete? Ah, ela deve estar na casa dela, Fih Por quê? Olha, não é querendo causar briga, não Mas hoje, mais cedo Eu liguei pra ela E uma mulher estranha atendeu Como assim, mulher? É, aí ela começou a falar umas coisas E eu desliguei Cheguei, senhor Que sardade Que eu tava no meu favinho de mel Não tenho pingo de vergonha Nessa cara dura mesmo, né? Ah, ai Não, não brigue Mas o que tá acontecendo aqui? O que eu fiz? Quem é aquela mulher Que atendeu o seu telefone? Mulher Eu tava lá sozinha No meu baraco, senhor Quem que tá falando essas coisas pra você? Victor te ligou E falou que uma mulher estranha atendeu Ele ficou com medo e desligou Quem era essa Ordinária? Ô, meu farvinho de mel Eu nunca seria capaz De fazer isso com você, meu amor Vai, Fih Fala que a vagabunda falou pra você Fala Ela falou bem assim Saldo insuficiente Para completar essa ligação Recarregue E tente novamente mais tarde Foi bem assim O quê? Olha, esse trem aí foi errado Não gostei desse trem aí não, senhor Volta aqui, meu farvinho de mel Obrigado, meu filho Obrigado Ué, o que eu fiz? Pois não, hein? Que posso ajudar? Vai, fala você Ah, porque eu morro de vergonha, senhor Ah, a pipa da vovó não sobe mais Então vocês resolveram vir comprar uns Brinquedinhos Não, fia É, nós somos namorada, é Oh, sério? Que maravilha Olha o tamanho daquilo Mãe do céu Que trem é esse? Eita, meu farvinho de mel Imagina tu naquela fantasia de enfermeira Ali, ponta Pra me distribuir lá todinha Engraçadinha Parece que eu tenho caro De causar essas coisas Eu, hein? Ah, nós temos várias opções de fantasias Tem a de policial também Pra você me levar presa Eu já me falei que eu não gosto dessas coisas, Arlete? Olha, vambora Não sei nem por que a gente vem aqui Vambora Moça do céu Aquilo ali é de verdade Será que existe na vida real? Tchau Tchau Regina do céu É, a filha do pastor tá grávida? Por isso que ela tava todo esse tempo sem vir no culto, Solange? Sangue do cordeiro A menina tem 16 anos em pecado de fornicação Igreja, vocês estão de frente Com o maior milagre que vocês presenciarão em suas vidas Chora, mandada Este filho que encontra-se no ventre de minha filha Foi concebido através de um anjo do Senhor Oh, aleluia Eita, aleluia Eu ouvi isso mesmo, Solange? Um milagre, igreja, um milagre Ele acha que a gente vai acreditar nessa lorota? E para o milagre ser completo em nossas vidas Sou glórias Minha filha irá passar com a cestinha E cada um ajude com o valor que puder Pra gente comprar os enxovais e praldas E tudo que nem precisar Amém Tá amarrado Hoje não, minha filha Hoje não E a Regina também não É, e nem eu nem Solange A senhora não vai querer ajudar no milagre? Olha, já que foi concebido através de um milagre divino Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre Pra conseguir criar também Sem a nossa ajuda Né, Regina? Pois é, Solange Amém, amém Deus abençoe, querida Regina, me segura Que eu tô passando mal Vem, vamos embora, Solange Não vejo a hora de te pegar na saída, meu chuchu Menino, para A professora já chegou Vai pra sua sala, véi Oi? Oi É o seu namorado? Sim, por quê? Nossa Eu sempre quis ter um boy desses Pô, e aí chuchuca, tá solteira? Sai de perto dele, Tonho, mano Ele é meu namorado Cala a boca, baranga Depois a gente conversa Demorou Atenção, turma Que eu vou corrigir a prova com vocês no quadro Quanto você tirou na prova? Dez Porque a mãe é do crime Mas a mãe também estuda, tá ligado? Nossa Eu sempre quis ser inteligente assim Ah, o Jaca Erika tá conversando Quantos quer sair com a ação aqui? Cinco vezes cinco Cinco vezes cinco É É Cinquenta e cinco Que burra, velho Cinquenta e cinco Não quero mais, não Eu sempre quis Chega Eu sempre quis ter olhos gordos igual o seu Agora eu quero ver você colocar olhos gordos nas coisas dos outros, Tonhona Ô Maria Joaquina, me empresta cinquentão aí Valeu, na sexta eu te derrubo Maria, me empresta cinhão aí Valeu Ô Maria, tô precisando de quassentão aí, é urgente Uh, é um bom dinheiro, né? Pra quando? Semana que vem, sem falta É, mas digamos que eu não te pague O que aconteceria comigo? Digamos que você vai sumir num passe de mágica Tô brincando, bobinho Você acha que eu faria alguma coisa? Olha bem pra minha cara Ah, tá bom, obrigado, viu? Guilherme, com licença, hoje é semana que vem Cadê meu dinheiro? É, então, eu tive uns imprevistos, Maria Mas relaxa que eu te trago dinheiro qualquer dia Fica tranquilo, viu? Onde é que eu tô? Olá Cadê meu dinheiro? Eu, eu não tenho, por isso que eu não trouxe Tem certeza? Amanhã eu te trago, sem falta Ok, aguardo você ansiosamente Eu precisava se mijar Eu não ia fazer nada Oh, eu mijava aqui É o seguinte, seu doctor Vou te avisar pra não te assustar, hein? Mas eu tenho o piercing lá É, pera É, lá Lá Mas é Lá, lá, lá Lá, lá, lá Mas Lá, bem lá Bem lá, ué Oxi, que dificuldade é essa, tio? Ah, tudo bem Pode se deitar pra gente iniciar Tô pronto, seu doctor Manda bala Ah, vou meter bala Vamos lá Ai, tio Beleza com a becha da tua mãe Eu, hein Desculpe, desculpe Vou mais devagar É, senhorita Erika Parece que a gente vai precisar tirar esse piercing daqui, hein O quê? O meu precioso? É, por causa dele que tá inflamado desse jeito Olha Mas doutor Eu fiquei popular na escola só por causa disso É, mas infelizmente não tem jeito Tá muito inflamado isso daí Não cuidou direito, viu, mocinha? Vou passar umas me... Peraí, você tá chorando? Pô, tio, vou perder a minha pose de piranhona do mal, véi Não fica assim Em breve você vai poder colocar ele de novo Fica tranquila Mas pra frente quando? Ah, uns três meses até a infecção passar Ah, então tá susa, tio Turma, temos um aluno novo na sala Pode se apresentar pra gente, por favor? E aí, querido Eu sou o Félix Um prazer para os meninos E satisfação para os feios e para as meninas Porque eu não como bacalhau Yes, amei você Sempre quis ter uma amiga gay Satisfação Ih, alá, Júlia Mais um da tribo LGTV Pra te fazer companhia, ó Ô, o que eu tenho a ver com LGTV? Eu, hein? Já falei que eu não sou lebsca Não, eu, hein? Tá tirando? Ah, héteros são a treva Ó, parou com a brincadeira Pra não dar briga, hein? Ih, que é, Bambi? Que é? Vai passar comigo mesmo? Se liga que você não tá falando com as suas negativas Amor, amor Quem tem que me respeitar é você Se coloque no seu lugar Que a abelha rainha desse QL chegou e dá Cê é louco, tio Ele esmurrou burca Duzes Gostei dela Digo, não é porque ele é LGTV Eu não tenho nada a ver com isso Eu não sou lebsca não Alguém agilize uma água, por favor Água, cadê? É, aqui Aleluia Convida a irmã Mônica pra estar louvando pra gente, por favor Aleluia Glorifica, Regina Parece que tá morta É, é, é Glória, Glória Acredite Aleluia Ai, eu amo esse hino solente Eu acho que ela tá fora do tom Que voz é essa, Regina? Se crer Eita, Glória Eita, Glória Charamandai Para, Solange Solange, o pastor tá te olhando Aleluia Solange, tá na unção do riso, pastor É Fim de desmaio, Solange Reita, Glória Ai, Regina, eu não consigo parar Fim de desmaio Glória a Deus Eita, Glória Olha, aquela noção Uma bênção da cantora Charamandai Carnuta Parcelete Alguém pode ir na sala dos professores buscar a pasta da chamada que eu esqueci, por favor? Eu, professora Ai, eu, professora Cala a boca Trache, garoto infernal Simplesmente não reaja Eita Vai, desce O que você tá fazendo aqui? Alunos não podem adentrar a sala dos professores Eu vim buscar a pasta da professora Claudete É só uma pergunta Há quanto tempo você está aí? Nada, acabei de chegar Acabei de pisar o pé aqui nesse lugar aqui Ai, que bom, que bom Muito obrigado, viu, dona diretora Por ter amarrado meus sapatos Tô com uma dor nas costas Não tô conseguindo abaixar, viu? Vim buscar meu caderno Vou voltar pra aula, viu? Com licença, com licença Aqui é a praça da professora Claudete, ó E da próxima vez que você entrar Na sala dos professores assim Sem avisar Vai tomar a divertência, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe Deus de misericórdia Já foi por pouco Ai, Júlia, ainda bem que você chegou Eu não tô cozinhando fechar meu piso Fecha aqui pra mim na moral Sem mancada Eu não vou colocar a mão nisso aí Não, oxe, tô me estranhando, tio Eu não sou, eu não sou labiscanão E quem tá falando que é, ô, tchilangona Tô olhando Tô pedindo sua ajuda, oxe Na moral, que neurose é essa? Mas você não conta pra ninguém, né? Ué, pra que que eu vou contar isso pros outros? É claro que eu não vou contar pra ninguém Só me ajuda aqui Então tá Isso, faz força, força Mas, oxe, hein Tem... Ai, eu não sou labiscanão, tio Eu não sou, não Mas eu não falei nada, oxe Ah, é só pedir pra Júlia me ajudar aqui Fechar meu piso Que eu não tô cozinhando fechar, tia Na moral, não tá fechando Aham, sei Oxe, sabe o que, tia? Oxe Eu só tava apertando o piso dela ali Eu não sou labiscanão, oxe, tia Calma, filha, calma Respira Ô, ô, ô Essa Júlia mó tilanga Que neurose é essa? Aí, com licença Mas, oxe, hein Pô, tia, eu não tô conseguindo fechar Me ajuda aqui, na moral Olha aí É cada uma que vocês me metem Eu, hein Pronto Ah, pô, tia Tu é a melhor dessa escola, cê sabe, né? Cê mora no meu coração, tá ligada, né? Com licença, professora Claudete Eu vim contar o lanche Porque hoje eu preciso saber Quantos alunos veio, tá? Claro Fica à vontade, Jô Ué, o que foi ser hoje, tia? É cachorro quente, fia Ah, então já pode marcar dois aí Que eu quero dois Tô manda de fome Ah, mas nem pensar É só um pra cada um, viu? Ah, tá tirando, mano Um lanche Não tampa nem um buraco do meu dente Tia Jô Se eu não vou comer Pode dar o meu pra Thaís Aí, só coloca a tomaria Joquina pra mim Já era Ah, mas eu não tô gostando desse tom Que cê tá falando, não, viu? Ó, eu recebi ordens Que eu posso liberar somente um Pra cada aluno, fia Ah, essa escola de merda Vocês são tudo pão-mandado Mas tu tá tirando, tia Langona Tonhona Ai, obrigado, Mirella Mas que menina malcriada Onde já se viu isso? Ó, tia Se ela falar assim contigo de novo Você me dá um toque Que, ó Ai, você é o amor da tia, ó Depois passa lá na cozinha Pra você pegar dois lanches, tá? Só pra você O que você merece, viu? Ah, fechou, tia Tamo junto Você sabe que você mora no meu coração, né? Desculpa atrapalhar a sua aula, viu? Professora Claudete, ó Depois lá na cozinha tem pra você também, viu? Ai, depois eu dou um pulinho lá Tô mandando de fome, viu? Guilherme E aí? Então eu tô vendendo trufa Pra ajudar na formatura Você quer comprar uma? Quanto que tá cada uma? É, uns 50 a cada Pô, até queria te ajudar Mas tô sem nenhum tostão furado Mas pra você tem prioridades Você pode pagar de outra forma De que forma? Ah, você sabe Pra relembrar nossos velhos tempos Cala a boca, moleque Se alguém entra aqui e escuta você falando isso Eu não sei o que eu faço com você Ah, vai me falar que você não gostava Por que você acha que eu faria isso de novo? Aquilo lá foi Foi um momento de loucura Tava confuso Ó, faz assim Eu te dou todas as trufas Todas? Tu não conta pra ninguém? Minha boca é um túmulo Demorou Vai, 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 vai Pronto, pronto, pronto Dá tudo, dá tudo Toma Pô, Guilherme Você tá aí Tô te procurando Uma mó tampão O que você tá fazendo aqui Sozinho com essa POC? Então, mano Eu tô aqui, ó Essa POC aí, ó Me deu uma caixa de bombom rir Tentando me seduzir, ó A próxima vez que tu dá em cima de mim Eu quebreço a sua cara do chão Tá ligado, né? Ô, mó tiração, velho Oi, João Ih, tá me estranhando, tio Tô me estranhando, hein E pico fechado, hein? Vovós Vamos pra primeira questão Quando o netinho chegar na nossa casa Qual é a primeira coisa Que a gente tem que fazer? Eu, Solange Regina? A gente pergunta se tá bem E dá benção Não, Regina A gente pergunta se ele tá com fome E dá comida pra ele Isso E quando ele fala que não tá com fome? A gente não dá comida Porque ele não tá com fome Não, Regina Poxa A gente dá comida mesmo assim Isso Por quê? Alguém sabe explicar? Porque quando eles falam Que não tá com fome É porque ele tá com fome Porque a mocréia da mãe dele Não serve pra dar comida pra ele Coitadinho Ele ainda tá desnutrido É disso que eu tô falando Parabéns, o Eli Tirou 10 A segunda questão, vovós Quando a mocréia da mãe do menino Tá batendo nele Por algum motivo qualquer O que a gente tem que fazer? Eu, Solange Regina? Dependendo do motivo A gente ajuda a bater É, não vai ter jeito Vai ter que sacrificar Dá uma Adi comigo A gente bate na ordinária Até ela desmaiar Porque ninguém rela no nosso tetinho, não Isso É disso que eu tô falando, Sueli Você é maravilhosa Tirou 10 de novo Obrigado, obrigado São anos de muita prática Ai, o garoto novo é tão lindo Eu tô tão na dele Ai, sim Mas ele é tão quietinho na dele Eu vou fazer ele vir falar comigo Ai, minha caneta caiu Oxi Oh, não Minha outra caneta caiu Ai, cadê o cavaleirismo desses homens? Ai, ele deve estar surdo Só pode Agora ele vai ver Porra, agora eu tô lerdo, véi Daqui Amiga, ele tá vindo disfarça Ai, amiga, eu tô bonita Tá, 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 tá É seu, caderno? Ih, mora Vai rir da minha cara mesmo, é? Não, mora Que isso Claro que não Inclusive, a gente chamou, né? A gente sempre quer se ter uma amiga gay Quer ser nossa amiga? É, mora Você é babadeira Tchau Tchau Eu quero Tchau 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 Ai, amiga Quem diria que essa coca era fanta? Ai, nem me fala Tô ficando preocupada Os bonitinhos Tão tudo virando viadinho Xiii Esse daqui vai sair chorando daqui Quer ver? Seu nome, soldado? Eu sou o Félix Sentido Isso não é sentido, soldado Pede pra sair Pede pra sair agora Ai, não precisa gritar assim Se você insiste, né? Você quer sair comigo? O que disse, soldado? É, é, tô brincando É, doutor É, é, é soldado É, general General Isso, desculpa Abaixa as calças pra gente fazer o examen aí Vai, anda Que você tá esperando? É, tudo Mas é óbvio, né? Até a calcinha? Vai, abaixa logo Agora é sua vez Como é, soldado? Tô, tô brincando Eu perguntei se pode subir a roupa já Pode subir? Vai levantar logo Você não passou Ah, sério? Que pena Eu tava gostando É, parece que isso ia se molhar aí, soldado Ai, acontece Vai, xispa Pode ir embora Tchau Vai logo Aí, o que eu falei? O cara saiu daqui mijado Se molhou todo Irmãos e irmãs Como eu havia dito anteriormente Minha filha está grávida Graças a um milagre Chora, manda Ih, lá Vem com essa história de novo, seu lanche Ai, Regina Nem me fale Porém, ainda não conseguimos arrecadar o dinheiro suficiente Pra comprar tudo que o bebê precisa Então, minha filha Irá passar com a caixinha novamente Pra que vocês ajudem com aquilo que sentirem no coração Mas é claro Ele acha que quem vai cair nessa história de carochinha Ai, eu vou fingir que eu nem tô vendo, seu lanche Vamos ajudar no milagre, irmãs Ai, que bênção, esse milagre Posso relar nele? Não, não, não Pode tocar Oxe, mas por quê? É, eu tô com muita dor É, tô com muita dor Nossa, tá doendo demais Não, mas qual o problema? Eu relar Solange do céu Era tudo uma farsa, eu sabia Eu sabia que era falcatrua, Solange Foi meu pai que me obrigou Ah Pega esse salafrário Isso Pega ele, Solange Pega aí, Solange Eu vou também Ai, o ônibus tá vindo Ó, fi Menor de 10 anos não paga Então você fala pro motorista que você tem 9 anos, viu? Vê se não esquece Mas mãe, eu já tenho até barba na cara Ninguém vai acreditar Ai, acredita sim Eles não tô nem aí Eles nem vê direito É, por baixo, né, mãe? Bom dia É isso, filho Por baixo Bom dia Peraí, quantos anos o mocinho aí tem? Eu tenho de 10... 9, 9 anos ele tem É, isso mesmo Ah, peraí, você quer que eu acredite que esse marmanjo barbado tem 9 anos? Peraí, você tá dizendo que eu sou mentirosa? É isso mesmo que eu tô entendendo? Olha, minha senhora, você tem algum documento que comprove que ele tem 9 anos? Ah, agora a minha palavra não vale mais de nada Se eu falei que ele tem 9 anos, ele tem 9 anos São regras, minha senhora Sem documento, ele não vai poder... Ai, ai, ai Eu avisei Você cala a boca, que foi toda culpa sua Por que quem manda você crescer? Quem manda você ficar velho? Oi, mamãe, eu trouxe o João pra gente brincar Oi, tia Ah, oi, João Que que é isso aí na sua mão? É um quadro que eu comprei com o dinheiro que a minha vovó me deu Quem é essa moça linda, sua namoradinha? Para, mãe Ai, que vergonha Vai lá brincar, tá brincando com você, bobinha Vamos, João Vamos Ai, tinha que ter puxado pro pai, né Já tá todo garanhão pelas menininhas desse tamanho Vinde que eu tô na bicicleta de academia Dias Dias Amores, vocês querem comer o lanche? O que é isso na cara de vocês? Ih, pô, não morreu, vou meter no pé Tu vai me deixar aqui sozinho mesmo, bicha apocalíptica? Muito mais que ela tenha batido a cabeça e perdido a memória Então, tia, você ficou sabendo que a Brenda tá grávida? Então, fia, quantos anos essa menina tem? Treze Misericórdia E o pior de tudo Ela nem sabe qual que é o pai O quê? Uhum Com licença Eu vim pegar um copo de água, preciso tomar meu remédio Ah, obrigado pela informação de qual que é a merenda de hoje, tia Tô voltando pra sala, tchau E aí, fia, já descobriu se é menino ou menino? Então, tia, é meninê Porque eu não vou rotular elo antes de nascer Que legal, fia É isso aí, viu Que benção Ih, e aí, Brenda Já sabe quem que é o pai? É o teu pai Aquele corno Ai, trouxão Cala a boca Eu fiquei chocada Ela tem treze anos Como que pode? Cadê os pais dessa menina? Então, menina E eu fiquei sabendo que o pai é casado O quê? Sério? Uhum Tô passada Eu tô graça, mas eu não tô morta, não Suas tonholas infernais Tá, pega Sejam bem-vindas, vovós, à nossa segunda aula E pra começar, o que é isso em minhas mãos? Eu, Solange Regina? Um chinelo Não Chinelo Nutella, inofensivo Isso E isso daqui Eu, eu, Solange Um chinelo de dedo Pô, Regina, vamos se esforçar um pouquinho mais Mais conhecido como chinelo raiz com prego na correia Foi inventado há mais de 100 mil anos atrás E é mais destrutivo do que 70 bombas nucleares de uma vez Exatamente Tirou 10, parabéns, ó Aprende, Regina Tá difícil Ué, onde tá isso na pochila que eu não vi? Primeira questão Em que momento devemos utilizar a nossa arma poderosíssima? Alternativa A Na cabeça da mãe do menino quando ela bater nele sem motivo Alternativa B Na cabeça da mãe do menino quando ela bater nele com motivo Ou alternativa C Todas as outras alternativas? Alternativa A ou E? Porque ela bateu nele sem motivo, isso é injusto Alternativa C? É claro, né? Porque ninguém relamou no nosso netinho Não importa o que ele tenha feito Não é pra relamou no netinho Isso! É disso que eu tô falando Hum, vamos dar início à aula prática Tô pronta Cadê meu óculos de proteção? Regina Corre o mais rápido que você puder Ordinária Ai, esse chinelo delas não tá com nada não Elas tão viajando Olá Ah, oi Você é nova aqui? Rapaz, o senhor Ai, que moça mais linda Eu sou Regina Essa daqui é a Solange Nossa Que vestido lindo Ai, obrigado Eu sempre quis um vestido lindo assim Ai, me mandou meu vestido Arruma aqui pra mim, Regina Calma, Solange Para de se mexer Senão eu não consigo arrumar Ai, segura Você não vai cair Nossa Que óculos lindo Eu sempre quis um óculos bonito assim Ai, ai Quebrou a lente dos meus óculos, Solange Regina, não solta não Vai cair tudo Eu não consigo enxergar nada, Solange Eu sou míope Nossa Que corte de cabelo lindo Faz alguma coisa, Regina Faz alguma coisa, Regina Cadê você, Solange? Eu sempre quis Um corte de cabelo lindo Não, meu cabelo, não Acertei, Solange Ai, até que enfim Você fez alguma coisa, Regina Ah, vocês já conheceram a minha amiga Levanta Infelizmente conhecemos sim E nunca mais quero olhar pra cara dela Vamos, Regina Vamos Ai, vamos, Solange Vamos, vamos Tchau Foi um prazer conhecê-las Me espera, Solange Eu que vou Eu sou a representante da sala Sua poca encardida Não interessa se você é a representante A professora pediu pra mim, querida Isso, você pode ir na sala dos professores pra mim? Porque esses dois Olha, não tá dando mais Mas é claro, professora Aparecem dois animais brigando, credo Manda ver Mas que nojo Eu tava amarrando o sapato do professor É, ela tava amarrando o sapato pra mim Isso é lugar de fazer essas coisas? E o que o senhor tá fazendo aqui na sala dos professores? A entrada de aluno é proibida Eu vim pegar a pasta que a professora Claudete pediu Aqui Você não vai contar pra ninguém, né? Se você me der o que eu quero Eu posso pensar no seu caso O que você quer falar? Eu quero passar a Lidiana em todas as matérias Sem ter que acertar tudo nas provas Mas você é tão esperto Tira sempre nota máxima em tudo Por que você quer isso? Ah, é que estudar cansa, né? Tô de taco cheio já Tá bom, tá bom Eu faço o que você quiser Mas por favor, não fala pra ninguém Ótima escolha, diretora Agora podem continuar essa troca de glândulas salivares Ai, que nojo Eu falei pra gente não fazer essas coisas aqui dentro Mas foi você que ficou insistindo pra gente fazer, ué Cala a boca, cala a boca Hoje na aula de literatura Vocês vão recitar o poema que eu pedi na aula anterior Já vão se preparando Aí, Maria Joaquila Que poesia você fez? Ah, eu trouxe a letra de Outwell Da Taylor Swift Que fala sobre amor E você, Erika? Ah, eu fiz sobre a vida, né? Tá ligado? Porque ele pava o cabeça, né? Porque a mãe é madura Ai, que legal Erika, podemos começar com você? Olá Vai lá, arrasa Dá bom dia pra Erika Bom dia, Erika DJ, coloca aquela base sentimental pra dar aquele climinha Ai, que lindo Eu já gostei Quando eu morrer Eu quero ser enterrada de quatro É Porque assim A terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Profundo Sobre a vida Vida de rampeira, né? Só se for Parabéns Você tirou zero Bom, professora Todo mundo gostou? Que pouca vergonha Sangue do cordeiro Ah, tá tirando, Vi Regina, me ajuda, por favor Ah, oi, Thaís Vou chamar a Solange Não, não Não chama minha mãe, por favor Ela não pode saber Ih, agora eu fiquei preocupada Eu preciso de um teste de gravidez Sangue do cordeiro Para, julgamento É a última coisa que eu preciso no momento desse Eu tô chocada O que que foi, Regina? Você tá chocada Abaixa, abaixa Ela tá vindo, abaixa Nada não, Solange Tava só aqui pensando alto Eu tive a impressão de ter ouvido a voz da Thaís Ah, eu tô sozinha aqui Deve ser voz da sua cabeça Ah, deve ser Porque ela tá na faculdade, né? O orgulho da mamãe Pode levantar Ai, essa foi por pouco Menina do céu Como você foi deixar acontecer isso? Ai, tia É uma longa história Você tem o teste aí pra me dar ou não? Ó, leva E me fala o que que deu Senão eu vou ter um treco Ai, tá bom, tia Obrigado Você é um anjo, cara Obrigado Sangue do cordeiro Se a Solange descobre uma coisa dessa Se a Solange descobre o quê? Entrega pro senhor Vitor Oi, é aqui mesmo Perfeito Assina aqui pra mim Ai, tava lavando roupa, menino Aproveitar esse sol Porque só chove Nunca vi Ah, tem que aproveitar mesmo, hein? Ó, recebidão, hein? Pois é O que que esse menino comprou de sua vez? Muito obrigado Tenha uma boa tarde, senhora Obrigado Gente, mas que cachona O que que esse menino comprou? Ai, será que ele vai ficar bravo se eu abrir? Ai, acho que não, né? Ai, o que que será que é? Vibra em até cinco ve... Ah, sangue do cordeiro Esse moleque me enfoca Oi, anjinho Tenho encomenda pra você Oi, mãe Nossa, que cachona grande, né? Por acaso a senhora abriu ela? Mas por que a preocupação? Você tá escondendo alguma coisa da mamãe? Não, não, claro Claro que não, mas é... A senhora abriu? Você tem alguma coisa a me dizer, Vitor Hugo? Oxi, olha lá A Júlia cortando unha na sala Ai, por que que ela tá fazendo isso na sala? Ô, Júlia Por que você tá cortando unha na sala? Ai, é que eu tenho um compromisso depois E não dava pra esperar você chegar em casa pra fazer isso? É que eu compromisso no intervalo E por que você não vai com a unha assim? Isso é nojento Não Pra não correr nenhum risco, né? Se é que você me entende Oxi, que garota estranha eu, hein, credo Bota estranha nisso Com licença, hoje é cachorro quente Eu quero saber quem vai comer hoje Ai, meu Deus Eu quero arrancar os meus olhos O que que foi, Mirella? Perfeito Obrigadão, professora A tia da merenda também tá cortando a unha E o que que tem? Ué, a unha dela tá grande também Ai, deixa de ser burra, Brenda Elas tão tendo um caso Ai, que nojo Sangue do cordeiro Gente, com a tia da cantina Coragem Ai, eu achei romântico até, né? Pelo menos Ela encontrou alguém Linda Ai, às vezes você me assusta Salve Quando tá saindo um iPhone 14 Pro Max aí? Só um minutinho Que eu vou ali chamar o outro vendedor Novato Tem um mulamba ali Que só quer perder tempo Não vai comprar nada Certeza Vai lá atender ele pra mim Que eu não tenho tempo pra perder, não Sim, senhor Pode deixar Pois, não é o senhor que possa ajudar? Pô, eu vou criar um 14 Pro Max Perfeito Qual vai ser a forma de pagamento? À vista E vou te dar 100% ainda de gorjeto O quê? Eu fico lisonjeado, ó Esse aqui é o melhor celular que tem no mercado hoje em dia, viu? Melhor que qualquer um Pô, mó satisfação Realização de um sonho, viu? Salve Brigadão mesmo Volte sempre Tchau, tchau Cara, vende um iPhone 14 À vista E neguei 100 mil de gorjeta Ah, parabéns, novato Ó, mas eu que nem sei essa venda Se não fosse por mim Você nem teria vendido, hein? Você me deve uma Aham Ai, Regina Acho que eu esqueci meu celular em cima Tá isso O que que é isso na sua mão? Mãe Anda, anda Deixa eu ver, vai Teste de gravidez Solange, acorda, Solange Como que isso foi acontecer? Solange, calma, Solange Quem é o pai? Quem é? Que pai, mãe? Eu vou fazer o teste ainda Não é certeza Foi com quem? Vai falar logo É o Cleitinho Fala direito que eu não tô ouvindo O Cleitinho lá do bairro Aquele imaginal que trabalha na boca de fumo Eita, mas esse jeito vai matar a mulher Solange, você tá bem, Solange? Ai, Regina do céu Meu coração, Regina Eu não parei uma filha pra ser mulher de margem, não Vai lá logo Peste dos infernos Faz esse teste logo Antes que eu monto o coração Vai lá, filha Que até eu tô apreensiva Vai lá que eu cuido da Solange Tchau, Regina Obrigado Ai, Regina Respira, Solange Respira Ai, Regina Sangue do cordeiro Se essa menina tá grávida Solange morre do coração Brenda, eu nem acredito Que a Julia tá tendo um caso Com a tia da merenda Ai, menina Eu não quero nem ver Quando a escola ficar sabendo desse babado Ela tá indo Vamos atrás dela Vamos seguir Tô indo, vai Isso, Fia Mais forte, Fia Ai, é verdade Mais rápido, Fia Mais rápido Isso, boa garota Assim tá bom Assim tá ótimo Melhor impossível Chega Chega com essa pouca vergonha Vocês não tem um pingo de vergonha na casa de fazer isso dentro da escola? Ai, Fia Eu sei que é errado isso Mas eu tô com o braço tudo dolorido Eu tive que chamar a Ju pra me ajudar a amassar o pão pra mim O quê? É, ela tem os braços fortes É bom pra amassar É, ué E eu gostei, viu, tia Me chama mais vezes pra amassar o seu pão E por que eu vi as duas cortando as unhas? Ah, é porque as unhas guardam um monte de bactéria Não pode, né? Ah, desculpa incomodar Tchau Tchau Vai, Fia Com força Força total Ai, essa miséria Não deu nem pra topar o buraco do dente Eu vou lá pegar mais Ai, quero ver você conseguir Essa tia nova da cantina é o O do Boragodó Vamos ver, então Vamos ver Deixa o prato aí pra mentir Ô, Fia Hoje não pode repetir Tá tudo contado Amor Amor Olha o tanto de comida tem nessa panela Você vai radicar comida pra mim mesmo? Ó, ó, ó Abaixa o tom pra falar comigo, mocinha Você não vai pra louca mesmo? A diretora falou que é um por aluno Eu não tenho um monte de gente pra comer ainda, mocinha Então eu vou gravar você Pra expor na internet Que essa escola de mierda Ficar recusando comida pra aluno Deixando os alunos passar fome Sangue do cordeiro Nossa, sua cara que descarada Olha, mocinha Eu não gosto dessas coisas não Pode parar de gravar que eu vou te processar Mas o que que tá acontecendo aqui? Ai, que bom que você chegou, seu Lens Ó, eu falei pra ela que não pode repetir Ela ficou brava, gritou comigo E me gravou falando que a gente deixou os alunos passar fome Aham Você acredita? Era uma barbaridade dessa, seu Lens Ai, Regina Quanto tem de comida aí? Ai, tem bastante Dá mais um pouquinho pra ela Só mais um pouquinho Vamos evitar conflito O que? Deus abençoe, viu? De nada, querida Ai, Regina É melhor evitar Porque esses jovens de hoje em dia Você já sabe como é que é Ai, não sei porque a gente foi pegar serviço aqui, seu Lens Ô, Brenda Me empresta uma caneta aí Ah, amiga Impresso sim Mas espera só um minutinho Deixa eu anotar aqui antes que eu esqueço Pera aí Ô, Brenda Empresso uma caneta Ah, caneta? Ah, impresso sim Mas espera só um pouquinho Deixa eu anotar aqui antes que eu esqueço Pera aí Você tem ou não tem a caneta vai emprestar? Tô te pedindo a meia hora Sorry, amiga É que eu tenho TDAH Pode ficar com a minha caneta Turma, pode levantar e trazer o trabalho pra mim, por favor Como assim, professora? Que trabalho? Ué, o trabalho que eu passei semana passada E você tava na sala, viu? Ai, prof, deixa eu trazer amanhã, por favor Não, não, não A data de entrega era hoje, mocinha Eu não sei se você sabe Mas eu tenho TDAH E você é obrigada a deixar eu trazer o trabalho amanhã Ah, mas lá na sua ficha da coordenação Não tem nenhum laudo médico que comprove isso, mocinha Então, não vai poder trazer amanhã Geral pra quadra que hoje Quem não participar vai perder nota na média, hein? Professora, eu não posso jogar Eu tenho TDAH Ué, essa é nova E o que tem a ver com exercício físico? Ué, tem tudo a ver, né? Vou esquecer de correr atrás da bola Para de showzinho Vamos jogar, vai Ai, que infierno Aleluia Agora eu dou a oportunidade para a irmã Brenda estar louvando Amém? Ai, Maria, já vim? Você tá com o pendrive aí? Ah, claro, amiga Tá aqui Obrigado Ela nem imagina que eu troquei os pendrives Eita, Glória Eita, Glória Eita, Deus tremendo Me salvou Agora eu sou consagrada Deixa a mão Ai, Deus Eu nasci pra adorar Deus, eu nasci pra louvar Deus, eu nasci pra adorar Só pra te adorar Eita, Deus de mistério Solange A Thaís chegou com o resultado Ai, até que enfim, Thaís O que que deu? Anda, menina Zimbucha Vai, filha Fala, pelo amor de Deus Deu positivo Eita, de novo X Solange ainda caindo de maduro, ultimamente Os nossos jovens, hoje em dia, estão caindo nas tentações que o inimigo impõe contra eles É, Glória Deus, fala mesmo Aí, ó Certeza que você tá com coisa ruim no corpo, só pode Para de falar isso, mãe Eu não tô com nada de ruim, não Veremos no final do culto Pastor, eu preciso muito da sua ajuda A minha filha, ela tá com coisa ruim no corpo Misericórdia, irmã Vamos orar, vamos orar Sai 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 Ai Amém, pastor Deu certo Como você tá se sentindo, jovem? Oxe, eu tô normal Ai, que benção Que venha com saúde, viu? Como o senhor sabe? Foi Deus que revelou, né, pastor? Não, é... A igreja inteira já tá sabendo Faz o senhor Ai, que vergonha Obrigado por queimar minha cara Ai, que vergonha Ai, tá coçando Ô, Gui, coça minhas costas pra mim, por favor Eita, tirando Não vou coçar nada não Eu, hein Eu não consigo alcançar onde tá coçando Tá coçando demais Ai, meu Deus Ah Mais pra cima um pouquinho Ai Nossa, obrigado, Gui Que isso? Tá maluco? Ai Ué, você tava me olhando? Eu achei que fosse um sim Sim? Sim o quê? Oxe Vai logo então Vai antes que alguém venha Tá pego Que isso, tio? Ô, mó ideia errada fazer isso aqui Ih, mó ideia errada É você no banheiro dos homens O que você tá fazendo aqui? É O que você tá fazendo aqui, querida? É, eu entrei sem querer É, e vocês? O que vocês tão fazendo aí? Eu não tava fazendo nada Você tava? Eu também Nada, você tá louca? Ô, mó te langona As ideia Nossa, deita a birula das ideia Pode vir as minhas Aqui no banheiro dos meninos É menos suspeito Ai, você tem certeza, Júri? Se alguém pegar a gente aqui Sejam bem-vindas, vovós A nossa prova prática Nessa prova Iremos definir quem está apta Para ser uma grande vovó Ou não Para isso, temos dois atores Onde eles vão interpretar uma situação E vocês têm que resolver Como uma grande vovó resolveria Vamos começar com você, Regina? Eu sou Lance Isso, você mesmo Presta atenção Que você tá por um filme Vê pra lá, hein, Regina Sua bruxa Tu fala direito comigo Peste dos infiernos Bruxa, bruxa, bruxa Ai, mas que moleque mal criado Não pode falar assim com uma mamãe, não Não, não pode Reprovada, infelizmente, Regina Pode sair daí O que, seu Lance? Regina Presta atenção Como é que se faz Sua mocréia Me respeita, viu? Sua peste dos infiernos Isso Isso Ordinária É isso que é uma grande vovó Vam, fi Passa pra dentro Bora com o meu boneco Que a vovó acabou de fazer Vamos, vovó Parabéns, você passou direto Parabéns, que orgulho Cadê meus sobrinhos mais pobrinhos E necessitados A titia chegou Oi, titia Oi, véia Ora, ora Eu não gosto de ser chamada assim, garota Peça desculpas Ou não vai ganhar presente Desculpa Eu trouxe um iPhone 14 E um Playstation 5 Quem vai querer quem? Eu quero iPhone Eu que quero iPhone? O que eu vou fazer com o Playstation 5, moleque? Sai, eu que quero iPhone Vídeo game é coisa de 2010 Eu não jogo mais Ih Eu não quero saber o iPhone O iPhone é meu Eu sou o maior Eu sou a primogênia Você vai me respeitar Eu vou com o iPhone Chega! Eu vou dar pra se estranhar aqui Quem quer ser menino? Ah, é o meu amigo Que mora aqui embaixo Ai, um pobre igual vocês Ai, que classe unida vocês são Vitor, você vai ficar com o iPhone 14? Isso, obrigado, tia E Stephanie, o Playstation O quê? Que eu vou fazer com o videogame? Ai, eu odeio essa família de merda Ai, então é meu Agora eu tenho o Playstation 5 e o iPhone 14? Você é a melhor tia do mundo Te amo Eu sei Eu sempre quis ter uma tia rica dessas Passa, passa para lá Vai que é conta de outros Apobrisse Ai Sangue do cordeiro Tá dizendo o que é aqui? Será que ele mora nesse muquifo? Mas ele falou que era banqueiro bem de vida Ai, acho que eu vou meter no pé Oi, Stephanie, é aqui mesmo Droga, droga, droga Oi, Rodrigo Vamos entrar, fica à vontade Ih, ferrou Ó, fica à vontade A casa é sua Só não repara na bagunça, hein? Oxi Como assim? Ué Oxi Como que isso é possível? Eita Nossa, que decoração linda, Rodrigo Tá de parabéns, viu? Aceita uma taça de champanhe? Champanhe? Eu nunca tomei isso? Eu quero Junkuk, traga duas taças de champanhe, por favor Junkuk irá nos servir Eita Tinha temor Tom, que chique É, o que você tava falando lá fora na hora que eu cheguei? Ah, eu tava conversando comigo mesma, né? Tipo assim, ah, eu comei muito a decoração da sua casa lá fora Achei super rústica e contemporânea É pra não chamar a atenção dos bandidos, né? Tem que ser esperto Claro, né? Onde fica o seu quarto? Cadê meu netinho favorito? Oi, vovó Olha que a vovó trouxe Feliz Páscoa, meu amor Obrigado, vovó Não precisava Feliz Páscoa pro meu netinho querido Olha que a vovó trouxe Caramba Que cachorro, vovó E não para por aí Porque você merece Mais um Meu Deus da Hot Wheels Caramba Um da Mulher Maravilha Eu sei que você não liga pra essas coisas O que? Mais um? Obrigado, você é a melhor vovó do mundo E mais um grandão Só pode ser um sonho Eu nunca ganhei tanto a vovó de Páscoa assim na minha vida Cara, vou lá guardar antes que derrete Isso, vai lá Que que adianta mimar com tantos presentes Se não é uma vovó presente na vida do próprio neto? Que você disse? Pelo menos eu dou do bom e do melhor pro meu neto Que é o que ele merece Não essas coisas vagabundinha que você dá Ordinária O que que aconteceu, vovó? Escoltei um barulho Ah, foi nada demais, meu amor Ela só tropeçou ali e caiu de madura Ai, minha coluna, filho Ó, meu novo namorado está vindo aí Trate de se comportar, viu? Porque senão, ó Eu nunca vou perdoar a senhora por ter feito isso Ah, perdoar pelo quê? A senhora mal terminou com o papai e já está com outro? Ah, faça-me o favor, né? Faz dois anos que eu separei do seu pai Agora eu não posso mais seguir minha vida, ó Ó, ele está vindo, se comporta Ai, não quero nem saber, não Não vou nem falar com esse cara Boa tarde, boa tarde E aí, como que o meu xuxuzinho está? Também Vou entrar Oh, pera aí, meu jovem Que eu tenho um presente pra você Pra mim? Ó, trouxe um ovo de Páscoa pra você Da Mulher Maravilha Porque era o único que tinha lá no mercado Nossa, a Mulher Maravilha é diva Eu amo Eu quis dizer que eu preferia o do Batman É, mas é chocolate, né? O que importa Ah, tá, ó Como eu sei que criança não se contenta com pouco Ó, toma esse daqui pra você Caraca, tu não quer me dar 100, não? Tô brincando Como é que é teu nome? É Márcio Ô, tamo junto, Marcião Seja bem-vindo à família Cuida bem da minha mãe Ai, ai Que menina boa pinta sou Aposto que já tem várias namoradinhas Ah, com certeza Deve ter, né? Com licença Quanto está essa porquinha? Então, minha filha Essa porquinha aqui tá mil reais Eu vou levar Ô, trembão Isso aqui que eu gosto Você pode vir buscar a porquinha amanhã, tá bom? Até amanhã Com licença Vim buscar minha porquinha Por que você tá chorando, tia? Ô, fia Eu tenho uma péssima notícia O que aconteceu? Fala O de ação da porquinha morreu, fia Ai, não Tadinha Será que a senhora poderia devolver meu dinheiro, então? Não dá Como assim? Eu gastei tudo, fia Eu tava precisando Faz assim Pode me dar ela morta mesmo Ah, mas o que você vai aprontar com essa porquinha morta, fia? Eu vou fazer uma rifa Oxe, ninguém vai querer comprar essa rifa, não? Oxe, ela tá morta Ninguém precisa saber disso E aí, fia Deu certo lá a rifa da porquinha morta? Iaas Eu vendi 400 números por 50 reais E lucrei 20 mil Oxente E ninguém reclamou da porquinha tá morta? Só a pessoa que ganhou Aí eu fui lá e devolvi o dinheiro dela Mas que bichona esperta, sou Amiga, vai lá perguntar pra aquela garota que hora que é Eu não Eu morro de vergonha Vai lá você Ai, ela tá com mó cara de bunda Deve tá mó estressada Eu não vou lá não Vai lá, amiga Não quero levar patada não Vai lá Vai lá, não custa nada Vai lá Ai, que saco Tudo eu, ó Oi Oi Qual licença? Desculpa incomodar Você tem horas aí? Ah, oi São 12h45 Muito obrigado, viu? Obrigado De nada, que isso? Eu que agradeço Deus abençoe, viu? Tchau Alguém? Alguém tem uma caneta pra me emprestar? Ô, licença aí que eu tô copiando a matéria Alguém? Ai, ninguém tem uma caneta pra me emprestar Desculpa incomodar Você pra casa tem uma caneta pra me emprestar? Ah, eu tenho sim É, aqui Muito obrigado Muito obrigado Nada Pode usar quando quiser, querida Te amo Gratidão Boa tarde, hein? Boa tarde? Tarde? Deu 57,99 Mais alguma coisa Vai querer mais alguma coisa, Solange? Não, Regina É só isso mesmo Vocês gostariam de fazer uma doação pras crianças que moram na África? A partir de 5 centavos de ajuda Doação? Ixi, eu tô sem dinheiro Solange Você tem dinheiro aí? Eu? Eu não tenho não Hoje não vai dar, viu? Ah, olha a cabeça minha Esqueci de passar Nutella Mas você não vai querer mais, né? Você não tem mais dinheiro Espera A Nutella eu vou levar assim Ah, claro Deu 75,50 Aqui Ah, 100 reais? Aqui seu troco de 25 reais Muito obrigado, viu? Deus abençoe, viu? Que Deus dê em triplo Você tá chorando, Regina Tá me sentindo lixo, seu leite Poxa, vamos lá logo jogar na maquininha dos ursinhos Eu quero pegar vários Seu leite Você falou que não tinha mais dinheiro? Olá, o que é de merenda? Leite com bolacha Uh, leite de vaca? Leite de burra, de certo Leite humano Obrigado por nada Esse garoto é estranho Com licença, chefe de cozinha O que é de merenda? É, o que você falou, Fih? Chefe de cozinha Eu não sou isso, não Eu sou só a tia da merenda, só Sem ofensas Mas tia da merenda É um tanto quanto Fuleiro, né? Hoje é leite com bolacha, Fih Acontece que eu sou Intolerante à lactose Então eu não posso ingerir nada Derivado do leite Você pode me servir outra coisa, por favor? Ai, Fih Agora você me pegou Só tem isso que o governo mandou Tá sem nada aí na cozinha, você acredita? Como uma escola desse tamanho Não tem estrutura suficiente Pra me proporcionar Uma segunda opção de alimento Sendo que eu tenho Uma deficiência biológica Ô, Fih A culpa não é da tia Se eu tivesse aqui, eu te dava Ou você dá um jeito Ou eu vou falar com o meu pai Que é advogado Pra entrar com um processo Contra a vó Ou tia, se esse mauricinho De merda Levantar a voz pra você De novo Você me avisa, hein? Que eu dou um trato nele Ixi, o que você tá fazendo aqui, Trash? Boa tarde pra você também, Rosângela O que você quer aqui? Vim ver meu filhotão Cadê ele? Quem é essa daí? Ah, essa daqui é Yasmin Minha namorada Mais linda que eu já tive Para, bovinho Meu chuchuzinho Félix Você é a coisa mais linda desse mundo Ao contrário de algumas por aí Obrigado É, deixa a gente chegar em casa pra você ver Para Oi, papi Chamou? Ô, filhão Ó, papai trouxe aquele presentão Que eu prometi pra você Igual Zero Xbox que eu tanto queria Obrigado, papi Ah, que isso Você merece? E as namoradinhas Como é que tá? Não tenho Ih, tá devagar, hein Na sua idade já tava com umas três engatilhadas O quê? Eu tô brincando, hein Brincadeira Ó, tô Aí, Rosângela Tá comendo bem, hein Ó Tem uma engordadinha O quê? Tchau, filhão Volta aqui, seu ordinário Ai, socorro Ai, hoje o movimento foi bom, né, seu Lange? Ai, graças a Deus, Regina Amém Seu Lange, olha quem tá ali Tchim O que que essa tonha no zóio de peixe tá fazendo aqui? Lá vem Olá É, desculpe A gente já tá fechando Posso ajudar? Nossa Que caneta linda Eu sempre quis uma caneta linda assim Quebrou Sangue do cordeiro Tá amarrado toda energia maligna Ai, seu Lange Eu tenho medo desses alinhões de peixe dela Nossa Eu sempre quis ter tanto dinheiro assim Mão pra cima, mão pra cima Passa tudo Ah Eu não tenho nada É só a seu Lange que tem Toma, moço Toma Pode levar tudo Bom mesmo Você também, mocinha Nossa Eu sempre quis ter um pistolão assim Ah, é? Quer fazer graça? Então Eita Tchau, senhor ladrão Pode ficar com a farmácia pra você Sangue do cordeiro Ai, amiga Disfarça Olha quem tá ali É aquele atletopo que vive dando em cima de mim Ai, credo Ai, amiga O que esse trache tá fazendo aqui? Amiga Eu vou precisar de você O que eu não faço por você, hein, raparinha? E aí, tchococê, você tá aí? Eu nem te vi Oi Salve, parça Quem que é esse daí? Eu sou o namorado dela Sim, é meu namorado E a gente se ama muito O quê? Tu nem me deu uma chan Já partiu pra outro? Sacanagem Isso daí Ah, fazer o quê, né? Felicidade pro casal Tente Valeu, parça É isso aí Dá um beijinho aí Já que são namorados O quê? Bebeijo? A gente não precisa provar nada pra você, não Oxi É isso mesmo Não tem que provar nada, não Se são namorados Não tem problema nenhum Tô falando nada Tá bom, então A gente beija Vai, vem, beija O quê? Vai logo, vai Pronto Satisfeito? Aí sim Ó, parça Quando eu precisar de ajuda Só me dá um toque, viu? Beijo, tchutchuca Foi bom te ver Ah, para de showzinho, né? Você beijou uma gostosa dessa Parabéns Parabéns, Sétimo A Vocês me tiraram do sério Agora, ó Quem não quiser estudar Por favor Sai da sala Eu não vou dar a diferença pra ninguém Pra sair A porta tá saindo A serventia da casa Pode ser, tirar quem quiser Eita Não, ela não fez isso Que lindo, Sabrina Pode sair A porta tá aberta O que foi, professor? Eu vim só jogar o lixinho E já tô voltando Nossa, engorda o bobo Quando eu crescer Eu quero ser igual a ela Chega Acharam que eu sou palhaça Tá escrito palhaça Na minha testa, menina Se eu sentar nessa cadeira E não passar nada Eu receio o meu salário Do mesmo jeito Ih, abaixa a bola aí, professor Só fui jogar o lixo Babaca Amor, amor Tu me chamou de o quê? Babaca é minha boceira Sai da minha sala Por que que eu tenho que sair da sala Se eu não tô fazendo nada demais? Sai da minha sala Agora Eu saio Eu saio porque eu tô tranquila De que eu tô certa E que eu tenho a minha vida Bem bonita lá fora Kisses, prof E gás Que tiraço Quem mais quer sair com a Sabrina? A hora é agora Aproveita Oi, tia O que que é de merenda hoje? Que horas são? Ai, são 9h40 Falta quantos minutos pro recreio? Falta 20 minutos Então, daqui 20 minutos Você volta e vê o que que é de merenda Eu, hein Oxi Que que custa falar o que que é merenda, tia? Ó, minha filha Meu trabalho aqui é fazer a merenda Não é sair anunciando qual que é o cardápio Pra escola inteira, não Eu, hein Ai, a outra tia era muito mais legal que você Cadê ela? Que pena Ela foi mandada embora Agora sou eu A tia da merenda Oi, tia Novamente conheço Mas já gostei da sua cara Deixa eu te atualizar dos babados Que você vai precisar saber A Sandra A diretora Ela tem um caso com o professor de educação física A barba Posso saber o que a mocinha está fazendo fora da sala? Ai, Sandra A mocinha fora da sala Vem falar que você tem um caso com o professor de educação física Pra mim O quê? Por que não? Já pra minha sala, mocinha Não utilizar Agora Onde já se viu inventando mentira? É mentira, viu Rosângela Pelo amor de Deus Não pensa coisa errada Regina, pode ficar à vontade, viu Tem sabonete no armário se precisar Tá bom, seu lanche Obrigado Ai, seu lanche é um amor de pessoa Deixa eu até tomar banho no banheiro dela Oxi, que barulho foi esse? Eu morri? Onde é que eu tô? Sangue do cordeiro, morri pelado Meu maior pesadelo se realizou Regina, tá tudo bem aí? Com licença, moça, tudo no céu? Não, a senhora está na porta dele O senhor é Deus? Não, minha senhora Moço, pelo amor de Deus Deixa eu descer, moço Eu desfaleci no banheiro sem roupa A sua lanche Vai me ver assim, minha família A polícia do bombeiro Ai, que vergonha Infelizmente, eu não posso fazer nada por você Moço, o senhor não tá entendendo Faz um mês que eu não dou o trato na chavasca Tá só matatântica, que vergonha Senhora, infelizmente, isso tá fora de constitação Então me dá essa caderneta aqui Fui Ai, voltei Regina, responde, pelo amor de Deus Senão eu vou ter que abrir a porta Tá tudo bem, seu lanche? Tem certeza? Eu vi um estrondo aí dentro Foi só o pati shampoo que caiu, seu lanche Tá tudo bem Então tá, se precisar, é só chamar, viu? Ih, olha lá Essas bênçãos já vai aprontar de novo Ai, ai, a dona Sandra vai pegar eles no flagra Eu tenho que fazer alguma coisa Vai aqui mesmo, a Sandra Quase nunca vem aqui Você tem certeza? Tenho, vai Dona Sandra, dona Sandra A senhora não vai acreditar no que eu acabei de ver Então, desembucha logo, Margarete Eu tenho mais o que fazer Duas meninas se beijando lá no banheiro Você viu com seus olhos isso? Eu fui lá lavar, fazer a limpeza Elas estavam lá Mas eu não aceito pecado de fornicação na minha escola nunca Vão ser expulsas Isso, vai lá Que bonito, dois pombinhos Olha, vocês têm sorte que sou eu, hein? Porque se fosse a Sandra, vocês estariam expulsos da escola Vamos andar circulando antes que ela venha aqui Que ela tava vindo pra cá, ó Se não fosse por mim, vocês estariam expulsos agora, hein? Ai, obrigado, tia Esses jovens de hoje em dia Me faz lembrar meu amor, Clodoval Dou saudade